Ô Franco, calma aí, que horas começa o Enem? Porque eu quero assistir o povo chegando atrasado. Bom dia, gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, gente. Fala bom dia, Nilson. Já falei. Estamos indo para Osasco. A gente acordou bem tarde, a gente só acordou, botou uma roupa e estamos indo para Osasco. Porque hoje a gente vai ficar dividido, né, Thiago? Sim. Culpa dela, ela não quer jogar pôquer. Apesar de eu incentivá-la a essa prática esportiva. Ela não quis jogar. Mas em breve ela vai jogar com nós. Gente, estamos indo para a praia porque o Thiago errou a entrada. Não é, Thiago? Por que você não ia declarar em sua defesa? Você está me expondo, Nilson. Lógico que eu estou te expondo. Você errou a entrada. A gente ia chegar em cinco minutos na minha casa. Agora a gente vai chegar em meia hora. Parabéns. Gente, eu estou aqui em casa sem fazer nada. Pronta para tirar uma neninha. Enquanto o Thiago está lá jogando pôquer. Ele foi lá para Junjai e provavelmente ele vai ver o João lá do Meu Mundo Meia Vida. Porque ele que está organizando lá as coisas. Estou com inveja. Fala, galera. Estamos aqui na bandeirinha. A gente está indo para Junjai e a gente vai participar de um campeonato de pôquer. Esse daqui é o Franco. Salve, salve. E aí a gente vai passar para comer alguma coisa antes. Acho que a gente vai passar no food truck. Um amigo meu está trabalhando lá. Vamos tomar uma cerveja e comer um hambúrguer. E depois vamos lá jogar o pôquer. A intenção é... Hoje durar pelo menos até a mesa final. Vai ser umas nove horas da noite. Ficar com os caras. Acabou a pôr. É. Das três da tarde até as nove. Eu acho. Justo. Daqui a pouco a gente conta se a gente consiga. Falou para vocês. O que é isso? acabamos de comer esse lanche que vocês viram aí sensacional e agora vamos lá jogar um pôquer e fodeu né é mano se pá que a gente vai se foder mas vamos lá ó se a gente ganhar 4 mil fazer um vídeo fazer um vídeo não vou fazer uma festa eu vou tomar todo mundo aí morou é isso pessoal gente estou aqui entrando depressão simplesmente pelo fato que eu dormi a minha tarde inteira não fiz nada no meu sábado o Thiago deve estar fazendo várias coisas super divertido o vlog vai ser salvo pelo Thiago eu estou torcendo porque assim eu não fiz nada nem gravei porque eu só fiquei dormindo acabei de acordar e aí eu vim para cá porque eu preciso decidir meu look de hoje decidi minha make começar a gravar um rolê para vocês e é isso só de cara acabamos de cair aqui eu e o Franco foi um pouco triste mas o Franco Franco somou um livrão para aprender a jogar de verdade eu consegui dobrar minha mão mas aí foi pau foi pau foi pau mas foi da hora da hora a gente a gente aguentou muito menos do que o esperado não consegui chegar na mesa final mas isso demonstra a nossa habilidade aqui ó agora que ele tem esse livro aí em breve vamos ganhar um campeonato pode para isso agora eu vou lá encontrar a Nicole e sei lá não sei o que a gente vai fazer hoje falou amor vem aqui em baixo por favor dá o foco aí pra mim abaixa abaixo 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 se esconde não desaparece senão vai vai atrapalhar o foco abaixa mais amor aonde fica fica de joelho nossa filha você tá aparecendo salve gente boa noite a gente acabamos sair de ós a gente tinha ido no aniversário e agora a gente vai para casa do Tiago provavelmente ver um filme ficar sem fazer nadinha abraçadinho né Tiago vamos ver um filme de terror de acordo com ele vamos ver um filme de terror por que de acordo com ele? porque eu não sei se a gente vai ver um filme de terror a gente vai comprar uma pipoca cheetos doce quero ver onde a gente vai achar isso agora eu vou posto aqui na frente ok eu vou comprar não sei se vocês já comeram mas é bem boa ai cheetos paga nois paga nois gente não me diz a criança que ganha presente e fica brincando né Tiago sim olha essa faca deixa a sua mãe ver esse vídeo você está estragando a banana olha essa faca gente o que que tem? é uma faca de serémica você está com um tumor aqui nossa a gente tinha que encostar a mão bó fiquei até assustado deixei por o boné isso assim fica até apresentada deixa eu explicar para o meu público essa é uma faca de serémica ouçam o barulho dela ela faz barulho de serémica ela é muito afiada se liga não Tiago você vai estragar a banana não não vou forra eu queria mostrar como que eu vou fazer uma demonstração em outro momento você faz eu vou pegar um papel calma aí gente esse é o cachorrinho do Tiago agora essa é uma gata ali tem o cachorrinho da banana bonita sumiu olha isso é uma revista inteira Tiago você está estragar a minha vida não estou nada estou demonstrando mano essa faca é absurda salve gente bom dia a gente já acordou nós viemos aqui pegar o almocinho porque a gente acordou tarde e vocês vão acompanhar a gente hoje que a gente vai gravar vídeos hoje na verdade é só isso a gente vai gravar vídeo temos que editar postar vídeo fazer uns calls então é isso gente olha o Tiago tira tomate ele é tipo criança você não vai tirar seu picles? não não veio sem picles sintam o meu cabelo pós trança olha o tamanho que está isso olha ainda está com a divisória aqui ficou chique essa divisória não ficou antigo pega um filme de frente para você mostrar o cabelo não está bom esse lado não fica bom esse lado não me valoriza bom galera esse daqui é tipo um making off de um vídeo que a gente vai fazer fazer uma review de um produto que a Nicole recebeu uma cara do Eduardo uma cara do meu cabelo e é isso agora eu vim aqui deitar na cama do meu irmão não cantando a Nicole que está lá desembaraçando o cabelo e ela fica bem chata quando está gravando vídeo ela fica brigando e pá olha isso eu vou dormir um pouco e deixo ela lá gravando por favor oi não ouvi estamos de back e agora eu estou sem trança eu tive que tirar gente mas olha como meu cabelo está acedoso e bonito né Tiago gente eu vou tirar o boné porque eu estou de boné esse vlog inteiro ele não troca de roupa é porquinho é sim eu só tenho essa e agora a gente vai correr para editar o vídeo postar né Tiago sim galera boa noite eu vou sair aqui um pouquinho do carro é que a Nicole acabou de falar que não quer mais fazer vlog porque a gente só grava vlog dentro do carro aí ó só um um pedacinho fora do carro mas é muito lixo pronto agora voltamos com o vlog dentro do carro comande o vlog ó eu estou chorando Tiago sou ridículo gente ó esse é o Tiago ele me ligou só para falar que ele não apareceu no final do vlog de hoje oi Tiago tchau fala boa noite boa noite ele não sabe dirigir gente não sabe mesmo ele dirige bem mal tchau gente boa noite agora eu vou dormir porque amanhã eu vou para a faculdade e depois tem um evento que eu vou levar vocês por isso que o vlog não vai acabar hoje eu sumi um pouco porque eu estava arrumando meu look de amanhã que eu vou mostrar para vocês amanhã eu estava arrumando as coisas para amanhã porque eu tenho que arrumar coisa da faculdade e coisa do evento que eu vou passar o dia inteiro amanhã fora então é isso a gente se vê amanhã de manhã bom dia gente eu já acordei faz um tempinho já tomei café já arrumei meu cabelo agora eu vou me maquiar correndo porque eu quero sair daqui até meio dia para ir lá no evento da Bijus das Bijus então é isso então é isso vocês vão me acompanhar hoje então vamos lá gente eu como sou muito inteligente desci na estação errada era para eu ter descido na Ibraica Rebouças eu estou aqui na estação Pilo Olímpia parabéns Nicole parabéns gente olha o meu almoço gente chegamos aqui depois de muita treta olha quem está aqui quem lembra a Letys na Beauty Fair eu estou aqui com a Bruna também que eu conheci hoje essa é a Bruna essa é a Letys que vocês já conhecem e as outras meninas ramelaram na missão todo mundo ramelou gente estamos indo embora agora porque já batemos nossa cota de hoje salve gente agora cheguei em casa vou cuidar das coisas do canal agora responder comentário ver tudo certinho então eu vou dar tchau para vocês aqui do vlog que esse vlog deve ter ficado uma bagunça então desculpem porque eu esqueci às vezes de gravar desculpem desculpem mesmo porque eu estou numa correria muito monstra esses dias da faculdade das coisas do canal das coisas que eu estou participando então assim está uma bagunça mas assim gente espero que vocês tenham gostado do vlog deu para vocês acompanhar um pouquinho porque eu não estava com tempo para postar no snap então vocês vão acompanhar um pouquinho aqui espero que vocês tenham gostado então é isso a gente se vê no próximo vídeo e aí